Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 na rua, vai cuidar de velho em asilo vai cuidar de criança em orfanato vai ensinar um curso, você deve ser porque você é muito bom em usar computador pra ficar falando mal da vida dos outros então pega lá, vai lá pra uma ONG da curso vai pra um asilo ensinar as velhinhas a usar computador vai ser lindo, vai fazer algo de produtivo nessa merda de vida porque é sacanagem é não, policiar as pessoas pelo que elas falam na internet e pelo que elas estão falando aqui ou ali até quando elas não falam você fica policiando mano, você é o que a gente chamava na minha época de fofoqueira ou mariquinha que hoje em dia é chamado de viado mesmo, sabe viadinho fofoqueiro, porra, vai ter atitude de homem, caralho, vai tomar conta da tua vida, porra, larga a vida dos outros quando é mais chata, fica policiando o que os outros falam e faz ah, cresce, porra, vai fazer o que tem alguma coisa de bom pros outros quando é mais chata porque você fez isso porque você não fez aquilo porque você tá fazendo cresce, porra ah, põe umas calças, vai trabalhar vai procurar alguma coisa pra fazer de útil ah, cacete ah, sabe você sabe ah, você tá falando de mim tô se você acha que você faz isso e eu tô falando de você tô mesmo tô falando de você vá crescer musik Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma